Infelizmente, as chuvas que continuam no litoral norte, nós temos aí algumas informações, a cidade de São Sebastião é a mais atingida, está em estado de calamidade pública desde a madrugada de domingo, dia 19 de fevereiro, quando a cidade foi atingida por uma tempestade registrando mais de 600 milímetros, muita água, provocando a morte de 64 pessoas na costa sul, que foram vítimas dos deslizamentos de encostas, enchentes e desabamentos de residências. São cenas muito tristes, aliás, nós temos ainda também um novo alerta de tempestade que foi emitido pela Defesa Civil exatamente para a região do litoral norte, e é claro que você vai acompanhar aqui as informações, porque o monitoramento agora mais intenso também naquela região, além de, claro, todo o trabalho que já vem sendo feito com a solidariedade da população de várias cidades e também aqui de Franca. Joga na tela, vamos ver. Uma equipe de bombeiros que trabalhava na busca por um homem que ainda está desaparecido ficou isolada. A rodovia Rio Santos precisou ser interditada depois de novos deslizamentos de terra. A Defesa Civil de São Sebastião, a cidade mais afetada, agora evitou, colocou, na verdade, informou que o município está em estado de atenção e pode receber hoje 50 milímetros de chuva. Em um vídeo na internet, o prefeito Felipe Augusto fez um apelo para os moradores em área de risco que saiam de lá imediatamente e procurem um local seguro. Por enquanto, situação no litoral norte ainda é muito preocupante. Pois é, muito triste, né, cenas tristes que nós estamos vendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas.